Começa amanhã o 25º AgriNorteste e ainda dá tempo de se inscrever para as palestras que serão realizadas durante o evento. Aqui no Sindicato da TV eu converso sobre esse assunto com o presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, Pio Guerra. Muito bom dia, presidente. Bom dia, Marcelo. Satisfação falar com um amigo. O AgriNorteste é um evento tradicional no calendário agropecuário. Como estão, então, os preparativos finais para esta edição? Muito satisfeitos com tudo que tem acontecido. Eu lembro que nós vínhamos de cinco anos de seca e esse último ano, agora o sexto, nos últimos quatro, cinco meses houve uma precipitação pluviométrica acima do que era esperado. E isso animou bastante o setor agropecuário do estado e da região também. Por que não dizer isso? Então, a gente está com os estandes todos vendidos. As inscrições, basicamente, que serão feitas no dia do evento que começa amanhã, irão preencher todos os sete auditórios que a gente tem. E o outro processo é desenvolvido no que nós chamamos do sabor do campo, que é um espaço gastronômico onde os chefes pernambucanos, são dez convidados, e alguns de todo o Brasil, têm estandes próprios para apresentarem seus produtos e fazem cursos e treinamentos e também concursos com os alunos de gastronomia das escolas nordestinas. Então, nós esperamos que cerca de seis mil pessoas visitem o evento e inscritos para o próprio seminário são cerca de dois mil pessoas. Agora, presidente, o evento acontece de forma simultânea e aborda diversos temas importantes para o setor. Quais temas estão em destaque aí? Como eu disse no início, nós, dentro do seminário que começou há 25 anos atrás, com apenas um auditório, hoje são sete auditórios e os temas são segmentados para cada um desses auditórios. Você tem um auditório que trata só das atualidades mais importantes, da política pública, da atividade agropecuária como um todo. Tem um auditório que tem só temas de avicultura, outros de bovinocultura de leite, outros de cana-de-açúcar, que é uma cultura muito importante para o nosso estado, outros de caprinovinocultura, outros de fruticultura irrigada, principalmente do Vaz do São Francisco, e, por fim, horticultura, que tem se mostrado uma coisa também relevante aqui no entorno de Recife. E quem são os participantes deste grande evento? Nós temos um universo de 50% ou 60% de estudantes, de graduados, graduandos, ou então de escolas técnicas agropecuárias, que são convidadas, e no mais são empresários, técnicos, empreendedores, academia, pesquisadores. Nós temos aqui boas instituições de pesquisa, e essas 70 palestras são sempre fornecidas por pessoas de todo o Brasil. A Embrapa nos ajuda substancialmente, com vários palestrantes, e organismos nacionais e até internacionais têm participado ao longo desses 25 anos, trazendo informações tecnológicas, informações de mercado, informações de gerenciamento da atividade, que aperfeiçoam o profissionalismo de nosso produtor. Agora, presidente, a troca de experiências e informações possibilitam aí um maior engajamento dos participantes. Quais resultados a federação espera alcançar? A gente tem sempre mobilizado os atores institucionais aqui do Estado. Então, lá nesses 90 estandes, nós temos cerca de 10 ou 12 estandes institucionais. É a Secretaria da Agricultura, é a Secretaria do Trabalho, é a Agência de Defesa Pecuária, é o Banco do Nordeste, é a Codevasf, acho que eu acredito que esteja também. São as principais Secretarias de Ciência e Tecnologia, são os principais organismos que atuam, o Senar, o Sebrae, eu não tenho uma lista de ideia repleta aqui, mas há todo um conjunto de setores institucionais que vêm participar e têm a possibilidade de mostrar os seus serviços, o seu trabalho, a comunidade rural do Estado todo e interagir em políticas públicas entre eles. O painel de atualidade, por exemplo, vai tratar da importância da transposição para a economia do sertão pernambucano. O que é que isso significa, que potenciais cria, que a situação vai ter, qual é o envolvimento com o meio ambiente, até que isso vai sofrer alguma mudança. A experiência sobre o reuso da água para a agricultura é outro tema. A situação dos recursos hídricos em Pernambuco, no painel de atualidades, há um foco muito grande na questão hídrica ainda, porque desde o ano passado, onde essas palestras são discutidas com os alunos que virão no ano que vem, a gente dá preferência àqueles que são mais demandados. E a criação hídrica é muito ativa desde o ano passado e está muito presente, por exemplo, no painel das atualidades. Agora, o Acron 10 também é uma boa oportunidade para fechar bons negócios? Para negócios, sim. Esse espaço do gastronômico, que a gente chama de sabor do campo, uma coisa nova que foi criada aqui há quatro anos atrás, esse é o quinto ano, a gente traz os principais chefes do Estado, traz chefes de outros Estados brasileiros, e eles são demandados a fazerem produtos que usem o material, a matéria-prima que está ofertada na feira, na feira de produtos agropecuários. Então, são sempre produtos com raízes culturais nordestinas, onde essas novas tecnologias da gastronomia são ensinadas aos chefes, aos alunos que aqui vêm. O assunto da valorização gastronômica e dos produtos do setor primário são altamente valorizados, como eu falei, e tem sua importância real de ter-se um produto de qualidade, com higiene, com rigor e que possa ser comercializado nas principais cadeias de restaurantes e supermercados de Recife. Isso também se pratica em rodadas de negócio. Agora, presidente, você já deu uma geral em tudo mais, mas podemos reforçar, você falou até da estimativa de público, e o que os participantes devem encontrar durante a programação? Que você poderia dar uma geral para a gente, quem chega para fazer parte do Agro Nordeste? Repare bem, nós devemos, como eu te falei, nós devemos ter já 2 mil pessoas inscritas nesses vários setores que eu te numerei, desses auditórios especializados. Há a possibilidade do participante falar diretamente com o palestrante, o que num auditório muito grande fica difícil, mas de 500 pessoas, 200 pessoas, 150, sempre isso é mais facilitado. Há também os 90 estandes que ofertam produtos agropecuários da região, produtos originais do leite, originais das frutas, os próprios produtos in natura, cadeia produtiva da avicultura, da suinocultura, todos eles estão presentes, ofertando seus produtos finais para o cliente urbano, os 6 mil que vão lá visitar. E, novamente, o sabor rural tem um componente de sensibilizar a sociedade urbana a conhecer o que há de mais atualizado na gastronomia nordestina e nos chefes do Brasil e do próprio Estado. Isso aperfeiçoa a nossa tradição cultural e valoriza, como eu falei, o que a gente tem de melhor na nossa agropecuária. Isso é importante nesse embasamento, sempre buscando essa aproximação do urbano com o rural, presidente? É muito importante, se você imaginar que hoje as políticas públicas são definidas fundamentalmente pela sociedade urbana, o meio rural não tem mais, no nosso Estado, por exemplo, a dimensão econômica que teve no passado, o Estado está muito industrializado, tem muito setor de serviço atuando fortemente, a participação da agropecuária no PIB de Pernambuco não chega a 5% dentro da porteira. Mas tem uma importância social fundamental porque o agronegócio emprega em Pernambuco mais de 35% das carteiras assinadas. Então a gente tem que considerar tudo isso. E se você consegue interagir e demonstrar à sociedade urbana a relevância cultural e a relevância de abastecimento e econômica que a nossa produção agropecuária tem, a gente melhora a compreensão dessa sociedade para as questões do campo. Tá certo. Agora, presidente, no site do Agri Nordeste, ainda é possível realizar as inscrições para participar das palestras? Pode fazer até já o convite? Pode, pode se entrar no site, que é www.agrinordeste.com.br. Lá tem todos os temas explicados, as palestras, os palestrantes, e você pode se inscrever através desse site. E se por algum acaso não conseguir, amanhã ainda estará lá na entrada de manhã, a partir das 8 horas da manhã, serão quarta, quinta e sexta, de 8 horas da manhã às 6 horas da noite. A entrada ao evento é franca e você pode lá também se inscrever para o seminário, aí tendo uma pequena taxa. Tá certo. Eu agradeço a participação do presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, Pio Guerra. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Marcelo, muito obrigado e bom dia a todos.